Em 12 meses, batemos recorde de temperaturas, tivemos secas severas que esvaziaram rios do norte do país, desastres fatais causados pela chuva na região sul. Segundo meteorologistas, podemos esperar para 2024 um verão mais quente que o de 2023. A expectativa é de que este ano fique entre os mais quentes já registrados por causa do acrescimento global. O coordenador do Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre da OEA, o doutor Francis Wagner aponta os motivos que fazem a temperatura de Manaus estar mais elevada. O motivo que está levando a valores elevados de temperatura é a baixa nebulosidade desde o ano passado que está ocorrendo aqui na região. Conforme falado, esse aumento de temperatura decorre da redução da chuva na região. E isso deve-se ao fenômeno euníneo, que é basicamente um aquecimento anormal das águas do Pacífico Tropical que começou desde junho de 2023 e ainda persiste esse ano. Janeiro já foi um mês de calor extremo. Fevereiro também seguiu essa mesma risca. Nós fomos às ruas para perguntar da população o que eles acham desse calor que está aqui na cidade de Manaus, tendo em vista que ainda não chegamos no verão amazônico. O calor está um absurdo, né? Manaus cada vez mais a temperatura altíssima. Manaus já é quente, né? Mas parece que ultimamente, perdona a palavra, parece que o inferno desceu por céu, né? Que está quente demais, o calor às vezes chega a ser insuportável. Esse horário ainda está... Quente hoje em dia, o cuidado com o meio ambiente, dá para ver que não está indo muito bem. Super quente parece que o calor vai te consumir, mas é maravilhoso aqui. Quando chega realmente o verão, né? Porque a gente não está na época do verão. E quando chega esse verão, gente, eu não sei, eu acho que eu vou morrer. Muita quentura, gente, pelo amor de Deus!